do fundo do meu coração eu queria agradecer a você que está chegando no meu canal e até poderia te dar um champanhe mas se você se inscrever e deixar o like eu posso engravidar a sua mãe o meu carro estava o desfala sobre o Tio Nine, não falei nada sobre o Tio Nine, já é a Indelo, indiretas 24 minutos e 23 pesadelo não dá pra assistir hoje pesadelo oxe pronto, quebrou uma parte do meu fone o like não está funcionando não, hein, tropa mas por que? pudeu não, eu ia fazer pesadelo na cozinha isso é o que acontece eu ia abrir live 8 horas mas eu tive problema com o vídeo, pô, não consegui viajar diante disso tudo e agora o de elite voltou, você acredita nisso? calma que eu te mostro tudo e o barco que veio para o fluxo sendo sócio da organização e aí já tem todas as... carai, meu fone, viada ué, meu fone, será? caralho, meu fone bugado por que isso? deixa eu desligar essa porra e ligar de novo peraí pronto, já vou ter que vender o carro agora para comprar outro fone que não tem dinheiro mais agora acho que foi salve, salve minha rapaziada é, agora foi agora sim, mano o que? 50 mil? eu quero, eu preciso 17 mais 16 33 mais 9 não, 42 fraco, fraco, fraco a gente quando não era do jeito que é hoje a gente fez 44, eu acho é, não com reviver é foda, com reviver, mano uma meta boa é tipo 48 aí sim é top com reviver a gente sem reviver a gente matou 44 ou foi 46, mano alguma coisa assim foi 42? a gente, eu não lembro, mano quanto foi 42, 44 ou foi 46 alguma coisa assim ó, mano a Babi, mano como assim? não é só um joguinho? você não sabia que no Brasil tem mais de 83 milhões de gamers? não e que uma galera que entrou nessa hoje é profissional? Babi amassando, mano foi 42 falaram olha o rush, mano nós perdeu pro carro? não nós não perde não, mano pra carro não, mano nós não perde pra carro não, caralho bora porra não vai perder? não vai perder? ah não caiu o ghost, mano o ghost sempre é o primeiro a cair, meu mano o ghost caiu boa boa, Bac cai, cai Bac cai, toma fila da puta mataram, mano mataram nós, viado caralho 2-9 nos carros eita 2-9 você foi pego você foi pego na desgraça misterioso, tropa mula mula? quem é o mula? carai, mano tem um mula também um mula agora? tabela mano, a gente foi muito mal no primeiro dia, viado não, eu não é o moreno? é o moreno? será? eu acho que é o moreno mesmo faz o pé, tropa e deuses ó, faz o pé amassando com guiazinha agora fi, respeita o dia da competição já o enrique de copa e tropinha vai acontecer com premiação total de 10 mil reais lembre que é o modo mixo já está na quinta edição e se você for agora pelo link que está aqui na descrição você vai pagar apenas 10 reais, tá bom? e vai concorrer a uma premiação de 10 mil reais além de troféu e medalha muito bom acessa agora o link na descrição Antony ah, Antony é da Amazon Creeps nova TT mano, a TT até que ficou ruim não, mano e olha o macro aí, ó que arma é essa, viado? olha aqui oxi que arma feia ó, mano, parece a é, ela parece a K98 mesmo que laranjada, meu mano aqui, espaço 12 já vem com má boca carai será que tem que ficar clicando? será, tropa, é automática? ela está automática ou tem que ficar clicando igual um boteco? hã? tem que ficar clicando, né? igual o boteco, né? ah, clicando é foda, mano aí é pica, meu chat não, não, não não tem como não não tem como não é só 2x, né? é direta, embutida já que jogo feia é Roblox Roblox, mano o cara jogava Roblox, mano meu filho joga Roblox nunca será um joguinho olha, viado os caras fazendo é um presencial os caras fazendo um presencial olá, olá, olá os caras metem no presencial meu mano os caras metem no presencial minha tropa carai meu parceirinho top, top gostei, gostei presencial meu filho ó gostei, mano o Jota se ele voltar a ser coach mano é porque ele quer pegar ali um rapzinho de nu mas o Jota ele não quer ser coach mais não, tá ligado? ele não quer ser coach mais não ele já tipo assim eu acho que ele já saturou de coach se ele conseguir manter o que ele tá hoje ele não volta pra coach tenho quase certeza Equipe X uma nova org fez uma entrevista com a galera da Equipe X que subiu para a Série A né o trio de mulheres coisa boa caralho caralho quem é que vai ser lançado será 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 eu não confio eu não acredito muito nisso não ah que tem organização por trás essa é organização comprando né a vaga tá ligado mas com os mesmos jogadores entendeu tropa com os mesmos jogadores você tá ligado eu não confio não nesse negócio de que tem organização por trás não tá com certeza alguém vai comprar e deixar o mesmo jogador aí vídeo baixo eu não posso fazer nada aí você quer que eu faça o que eu ligo pro radioativo e aí radioativo tem como você aumentar o volume do seu vídeo pra gente assistir que não tem como né negão então é meio complicado eu sei que o vídeo tá baixo eu falei no começo do vídeo fluxo de férias todos os dias treino todos os dias nesse horário aí com os moleque da base os meninos do fluxo tão de férias ainda vão jogar live e tal de boa mas treino ele só volta semana que vem dia 9 coisa boa God fala sobre líder de orgs até achei que fosse eu depois desse twitter o Zenac Copinha que soltou essa aqui em live é uma contratação da Luz Flandes é frio galera alguns donos de org você fala pro Redfist galera alguns donos de org é só dono mesmo porque não tem disciplina quem é o Godzinho cabeça de piroca doido fala quem é miserável ah não God você tem que falar quem é só porque tem dinheiro quem é quem é se tem dinheiro tá falando do Elgar de novo mano falou esses caras só tem dinheiro tá falando do Elgar de novo será mano será que é do meu parceiro é o gato não tem condição não de novo mas esse texto tá de boa agora eles não tá brigado acho que não é dele não tem condição não vocês acham que pode ser o Delo também será mas ele não falou nada porra mas ele como é que ele tá falando do Delos nem falou nada da tropa sabe se é profissional não sabe nem tem bastante ah tem bastante ele tá falando de vários ele tá falando de vários mas ele tá especificando um só um só é a meta dele mas ele tá falando de vários não sei quem até é isso eu tô falando o Laude não vai contratar é o jogador tá bom mano o jogador foi bem no Mundial tá ligado nesse split foi foi mal mas o jogador não tá ruim não mano mercado da bala Bianca na Medellín será Bianca eita Bianca pelou e bobs bobs bobs